Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. José deve a vida Fuban Mimoso e Pagio no final do Mar do Sertão, quem diria que José poderia resolver seu destino com a ajuda de dois exemplos bandidos. A solução é ousada, mas ilustra muito bem, a qualidade criativa do Mar do Sertão, que considera Fuban Mimoso e Pagio peças fundamentais para o sobrevivência do protagonista, a última grande ameaça invocada por Deodora, o matador língua de sogra. Desde então, ambos perseguem secretamente o bandido, sabendo que um ataque repentino pode ocorrer a qualquer momento. O problema é que o homem contratado por Deodora, adquiriu excelentes habilidades ao longo de sua trajetória no ramo e sabe que a forma mais eficaz de concluir a tarefa sem deixar rastros que levem a uma condenação é agir à distância. Por isso o vilão, usa uma arma de longo alcance, para fugir o local, o mais rápido possível todos os caminhos, levam a uma ação específica de Fuban Mimoso, e Pagio para evitar o pior, e não há dúvidas, que José estará bem amparado pelo Mar do Sertão no final. Obrigado. 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 Obrigado.